Aô, Renan, o que você tá fazendo aí, homem? Rapaz, homem, acabei de acordar, se acredita, tô lavando a carga aqui no tanque aqui, homem, ó. Tô jogando uma água na cara aqui, ó. Tá ficando bonitão porque hoje não tem visita, né, cara? Falando nele, cadê será, mano? Aqui. Oiê, olá, rapazes, cá estou eu, tudo bom? Olha lá, rapaz, isso não é um fainho? Ah, o bom ser fainho. Sere bem-vindo ao nosso humilde casa, viu? Senta a sua vontade, só cuidar que é patente lá, viu? O jacaré boião lá que o estelho deixou. Opa, oi, Stavio. A bicha mudo fez uns pão de queijo pra nós ali, cara. Se você quiser, você cola lá dentro e come também, beleza? É, falando em pão de queijo, cara, vocês acreditam que é a primeira vez que eu tô aqui em Minas, mano? Eu vim uma ou duas vezes, sim, só de passagem, mas pra trabalhar mesmo. É uma das primeiras vezes, cara, sempre era só pra passar mesmo, sabe? Olha, Renan, na moral, que nostalgia, Renan. Você tá louco, saudade que eu tava daqui, cara? Vou falar a verdade, hein, rapaziada. Eu tinha uma vez que a gente lançou um vídeo aqui, eu não tinha um webcam. Mano, passou muita coisa na cabeça, velho. Eu não usava webcam naquela época. Meu PC trapa pra caramba. Hoje estamos aqui com webcam e tudo, hein, Stavio? Você tá doido, hein? Eu tinha, né? Parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim, mas tá valendo, mano. E também, rapaziada, pra quem é novo aqui no canal, não sabe, mas o Fabinho naquela época não gravava com a gente ainda. Mas hoje ele tá aqui, trouxemos ele aqui e vamos ver como é que vai ser, se a galera vai apoiar aí. Se eles continuarem aí apoiando a série bastante, hein, rapaziada? A gente pode continuar trazendo pra vocês como o terceiro vídeo do dia, tá, rapaziada? Ó, sabe o que a galera pode comentar se eles quiserem, mano? Hashtag RecantoMineiro, cara. Aí vai dar certo se eles querem continuar. Exato, rapaziada, eu não sei se vocês chegaram a passar de 200 episódios ou chegou perto, não tenho certeza. Chegou a passar? Passou, mano. Acho que uns 250, mais ou menos, né, Renan? Sim, sim, foi muitos episódios, mano, dessa série. E assim, cara, eu tô muito feliz por estar junto com vocês aqui nesse mapa. Eu espero que isso aqui seja uma carreira muito top e vai depender muito do apoio da galera. Então, rapaziada, ó, estrada aquele laicão maroto e está ali. Só vamos, mano. RecantoMineiro. Primeira vez do, do, do Crys aqui nessa bagaça, vamos que vamos, né? Só vai. Só que tem uma coisa. O pessoal pediu muito também, ô, Renan, pra gente continuar aqui lá com o Naitinho. Só que como a galera sabe, eu acabei formatando PC, perdendo mods, perdendo safes, tá, rapaziada? Então a gente vai fazer diferenciado aqui do estilo que a gente grava mesmo com o Fainho, né, mano? O Fainho pra dar aquele toque especial no mapa, né, não, Fainho? Ah, aquele toque gostoso pra trás que vocês gostam. Ó, mas só que tem que tomar um cuidado, Fainho, sabe o que acontece? É que aqui tem muitas coisas que podem quebrar, então cuidado com a tua testa, tá? É, vamos cuidar do perigo nessas coisas de terra, tá longe de mim. Cara, eu vi que tem uns brutos lá também na loja, mano, que... Vou falar pra você, cara, vai aumentar a nostalgia nossa, não vai? Ah, vai, hein? A rapaziada que é raiz, que acompanha a série do Recanto Mineiro, vai lembrar muito bem do que tá lá na loja que a gente comprou, né, o Estelle? É isso aí, mano. Então bora trabalhar hoje, rapaziada? A gente vai fazer, na verdade, um contrato, né, mano? Pra dar boazinhos no mapa. Bora que bora, vamos levar o Fainho lá, então. Fainho seria um contrato, cara, de um campo especial de bom que vai dar pra galera que não conhece o mapa. Ele, tipo, tem uma visão legal dele, que é o contrato do Campo 3, tá ligado? Eu vou até aceitar aqui. Vem prestar itens, tá, rapaziada? Do jeito que a gente tá mesmo, do Campo 3. A gente vai colher uma veia ali, galera, do Campo 3. E vai ter que vender lá na Cargill, mano. Que nostalgia, rapaziada, da Cargill, véi. Cê tá louco. É, mano, da hora demais, rapaziada. Cê tá louco, mas vamos lá pra loja, então, manos? Bora, bora. Mostra pra eles? Não, tá, então, bora. Eu cheguei aqui. Eu cheguei preso. Pera aí, pera aí. Pera aí que... Ó, rapaziada, quem lembra disso aqui? Olha essa scanner, Fabinho. A pezinha. Vou até virar a rodinha. Olha que coisa linda, mano. Mas pera lá, pera lá. Mano, eu tô vendo que tem um amigo meu aqui dentro que... Que já foi muito tempo que eu não vejo ele. Vai lá, tá os bovinhos pra ele lá também, ó. Entra lá, conversa com ele, trago uma ideia, vai. Mano, mano, rapaziada, eu tô tanto tempo sem ver esse cara. Rapaziada, quem não lembra do aligínio da Tobias? Pesado, ele tá ali em cima do painel, velho. Ô, Tobias, que saudade de você, velho. Olha isso aí, Staly. Que top, mano. É o Tobias que ele chama? Aô, Tobias. Tá bom, cara? É o Tobias. É o Tobias. Rapaziada, tá louco, mano. Tem muito história com isso aqui. E, mano, eu ouvi falar que tem uns trem do Renan aqui dentro dessas fleitadeiras aqui, velho. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ó, tá aqui ainda, hein, Renan? Será que tá aqui ainda? Tá aqui ainda, né? Rapaziada, pra quem não lembra, no começo da série, eu tinha 5070, que era essa daqui, a versão comemorativa, e o Staly também tinha uma 5090, mano. Então a gente começou já na nostalgia, mano, deixando aquele gostinho pra vocês de quero mais. Então, mano, vai depender muito do apoio de vocês, do like, do comentário, beleza, rapaziada? Pra gente tá continuando trazer aqui essa série como o terceiro vídeo do dia, tá? Lembrando que é um dia sim, um dia não, né, Staly? É, uai. Um dia sim, um dia não. Se der certo, né, mano? Mas aí, rapaziada? A gente vai lá fazer o serviço agora? Quero trabalhar, mano. Bora que bora. Bora. A única coisa que eu vi aqui de diferença, que problema na fazenda nós não vamos ter. O resolve do Renan já tá lá do lado, ele puxa assim, ó. Não pode faltar. Ó, Fainho, uma coisa que a gente tem que ensinar pra eles, Staly, é sobre os portões aqui, ó, tá? Você não consegue sair por esse portão. Só entrar. E você só sai nesse portão aqui, ó. Só ele que abre. Aquela linha de entrada. Esse daqui é a da saída, Fainho. Ah, então eu entro por um lado e saio pelo outro. Você não consegue entrar. Você não consegue entrar nesse portão. Você tem que ir pelo outro pra poder entrar. Entendi, entendi. Quem que é esse bolóia que tá aqui, Fainho? Esse bolóia, pô? Não, Renan que tá lá. Olha lá, rapaziada, ó. Ô, você não fala mal de mim, não. Vagabundo narigudo. Ai, ai. Meu Deus do céu. Vambora, então. Vamos trabalhar, rapaziada. Esse aqui que é meu trator, então? Eu já posso ir com esse trator aqui, então? Ah, esse daí é da loja. Esse aí é da loja. Esse aqui não é nosso, não? É de amostra. Sai daí, vem pra cá. Sai da loja. Eu achei que eu ia de T8, rapaziada. Ah, pelo amor de Deus. O cara até quer como, né? Como o Fainho é convidado, eu vou deixar o Fainho, então, escolher, né? Vamos deixar ele escolher o que ele quer andar hoje, mano. Pra ele chegar lá na sede. Na verdade, não anda no terreno, né? Vai, Fainho. Mano, eu queria matar a saudade do meu amigo, se vocês me permitirem, né? Pra mim dar uma volta com ele. Pode ir, pode ir. Posso, posso? Vou caminhar até os anos 50 e 70 aqui, que é, né? A relíquia daquela época, mano. Nossa, essa luz azul aqui dentro, rapaziada. Que coisa linda, viu? Que nostaldinho, galera. Meu Deus do céu, mano. Ô, Renan. É. Ah. Não, você ia falar. Será que a gente consegue com isso aqui lá? Acho que sim, né, mano? A gente consegue. Segue, consegue. Tem carretinho, tá ligado? É. Não, vai sim, mano. Vai. Tranquilo. Vai. Vai sim, mano. Então, vamos. Simbora. Simbora. Vou esperar os homens na frente, porque... Tá ligado, né? Agora não é para ligar o Juroleg aqui à vontade? Olha aqui que eu lembrei. Aqui tem a estátua do Renan, cara, que eu coloquei em homenageamento ainda. Ah, não, pelo amor de Deus, que estátua do caramba. Vai, estátua, não sei de onde, homem. Aqui, ó. Não, Renan. Eu fiz com carinho para você, homem. Ah, não. A rótula do corno, velho. Não vou nem falar nada não para esse cara, viu? Ah, fiz a homenagem a você aí. Você está aí sozinho da minha homenagem? Olha, rapaz. É a vacuna ali, uma chifruda, velho. Galera, deixa eu dar uma olhada aqui, porque nem eu lembro direito como é que vai para aquele lugar lá. Vamos tentar pegar um lugar da hora. Tá, eu acho que é reto aqui. Eu acho que é isso. Então, bora, vamos simbora. É aí que eu vou se dizer, galera, porque não sabe o Estelic fez esse mapa aqui. E o cara está perdido no próprio mapa. Mas vá onde desse jeito, né? Não, mano, mas faz quanto tempo que ele não volta aqui? Nossa, faz tempo, hein? É, olha aí. Ô, mano, eu vou falar agora uma real. É, lembra quando a gente começou de gravar o Jatobá? Antes de gravar o Jatobá? Aham. Cara, um dos primeiros mapas que eu joguei junto com vocês, depois que a gente retornou aí, foi aqui, que a gente fez uma live. Não sei se vocês lembram que o meu GPS bugou, o trator começou a fazer zerinho. Do nada, velho. Não estou lembrado, mano. É que o homenagem tem cabeça de pombo. Foi aqui, cara. O zerinho não era no Pérola, não, mano. Mano, mas eu lembro que a gente jogou... Ô, Pérola, será que eu estou confundindo? Será que eu joguei sozinho depois, em live, com a rapaziada? Eu não lembro. Agora eu estou confundindo com um desses dois mapas estarem, mas eu sei que a gente fez. Eu acho que foi sozinho, mano. Eu não estou lembrado disso aí, não. Você está estéril. Eu também não lembrei, não. Lembrei, lembrei. Não, no Pérola a gente fez aquilo lá, aí depois eu fiz uma live com o pessoal, antes de eu invadir a fazenda da Fernanda. Agora eu lembrei. Era aí que eu confundi as coisas. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Você confundiu tudo, então, hominho. Não dá errado isso aí. É, eu confundi. Deixa eu ver esse caminhão de frente, porque, mano, está muito nice, velho. Mano, o pessoal vai ficar se perguntando muito também, Fainho. Que tanto de pedra que tem aqui, rapaziada? Aqui em Minas tem muita pedra, mano. Muito barranco também, velho, em alguns lugares, mano. Tem, né? É, velho. Pelo menos na minha região, mano, de onde foi inspirado esse mapa, rapaziada. E muita preta, rapaziada. Olha que coisinha boa, hein, mano. Você está maluco, hein? Eu, hein? Eu estou com a câmera da frente aqui agora, rapaziada, que eu fui dar uma olhada no caminhão. Só que, ó, esse LED azul que tem aqui, dá vontade do cara andar só na câmera interna, de tão bonito que é esse LED. Eu adoro LED, mano. Também acho da hora, mano. Ô, Renan, uma coisa que eu lembro também, cara, que o sonho nosso era comprar o Campo 7, né, mano? Lembra que o sonho nosso era comprar, né? Não conseguimos. Pô, o que vocês acham, mano? A gente trabalhar pra gente comprar o Campo 7, mano? Objetivo. Imaginou? Objetivo. É, nada é impossível, né, mano? Nada é impossível. Mas a gente tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. E nada de T9, tá, o fainho? Galera, galera, galera. Dá uma fredinha aí, dá uma fredinha aí. Aqui a gente tem que mostrar pro pessoal. Olha aqui, mano. Olha a visão que tem daqui, fainho. Chega aí. Aqui, fainho, dá pra você ver a fazenda toda, mano. Olha lá. Caraca, velho. Tipo, mano, parece uma cratera de meteoro isso aqui. Dá pra ver a usina lá na frente lá também, ó. Bonita, né, fainho? Gostou da vista? Cara, muito bom. Ô, Stelly, eu não sei se você vai se recordar, mano. Mas quantas vezes a gente já não foi encontrado nesse campo aqui do girassol, hein? Cara, verdade, mano. É um dos campos que eu mais gosto de trabalhar. Tá, o Renan, vamos pro Ralf ainda aqui. Bonito. Não, sai fora. Nem comecei de trabalhar. Os caras já querem matar, velho. Já querem matar o coitado logo do início do negócio já, galera. Olha a maldade. Olha a amizade que nós temos. Tá louco. Tá, tô solerando. Ah, mano. Tem outro pedaço ali que vai ser muito bonito também. Que tem que mostrar pra rapaziada, velho. É a cachoeira, Renan. A parte da cachoeira. É a louca cachoeira. É a verdade, mano. Tem uma cachoeira muito linda ali, fainho. Ela vai ficar bem em cima dela, rapaziada. Cachoeira? É, uma cachoeira. Você vai ver. Então tá chegando já. Tá chegando, filho. Marcha no projeto. Rapaz, mas me vê uma lembrança desse mapa aqui, mano. Duzentos e poucos episódios nesse mapa, mano. O campo que a gente vai trabalhar é esse aqui. Só que eu acho que a gente tem que dar um espaço pro fainho conseguir estacionar em algum lugar da Scania. Deixa eu ver, rapaziada. Parece que é o campo aqui da esquerda, está aí. A gente vai trabalhar? Isso. O campo número 3 aí, mano. Nossa, velho. Ainda bem que as máquinas têm freio. Senão vai rolar uma ribanceira que nem se eu cair, velho. Além da gente trabalhar, a gente vai ter uma vista muito bonita, mano. Da cachoeira e também aqui do montanha de pedra aqui. Olha lá a cachoeira, fainho. Olha onde que tá a cachoeira. Aqui é a cachoeira. Vamos passar bem em cima dela, fainho. Olha aqui que da hora, velho. Olha aí, deixa eu passar lá. Olha aí, galera. Olha a cachoeira que a gente falou. Mano, que linda. Ó. Nostalgia, né, mano? Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada. Olha só, rapaziada. Aqui é a namonhada. Parar. Mano, é muito louco, né, velho? O lugar aqui, mano. Muito nice, mano. Mano, foi muito louco fazer isso aí, velho. Tá louco. Vamos lá. Precisar tomar um banho, rapaziada. Não precisa nem ir lá pra casa dos meninos. Eles estavam lá lavando as coelhas que eu ia vir aqui na cachoeira, se fosse eu, mano. Já era, velho. É o jeito, né? Normal, mano. Na cachoeira, vem de leve. Tá. Mano, eu vi que aqui tem uma encruzilhada aqui, que eu acho que vai dar pro Fabinho conseguir colocar a escraina dele e a gente trabalhar de boa, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aham. Ok. Ó, aqui tem bambu. Cuidado com esses bambus que eles é de aço, né? Olha lá. É verdade. Cuidado com esses bambus aqui, viu, Fabinho? Cuidado com os bambus. Os bambus aqui é de aço. Longe de mim. Me machucar com esses bambus aí. Olha lá, olha lá. Viu? Viu? Tá, eu acho que o Fabinho poderia deixar o caminhão até aí, né, Fabinho? Aqui, ó. Já era. Aí mesmo. Vou picar bala aqui, hein? Estão ficando brabo. Esse bambu é osso mesmo, mano. O bambu, ele tem uma física desfizicada. Mas, Renan, eu acho que compensa a gente começar a trabalhar no próximo, né, não? Pra deixar a rapaziada que o Gostinho quer mais. É, deixar a rapaziada pra ver o apoio da galera. Lembrando que a série só vai continuar, rapaziada. Se vocês dêem muito like nesse vídeo e não só nesse, como em todos, mano. Que é muito importante pra gente estudar aí. Beleza, galera? Vamos deixar aqui então as bichadas gerando o jeito. Então é isso aí, Fabinho. O que você fala aí da sua avaliação final? Cara, cheguei aqui e não conheço muito, tipo, a profundo do mapa. Cara, mas pelo que me parece, tá muito nice. Só eu tô achando que pra essa colheita a gente vai ter que buscar o reforço de mais uma máquina. Vocês não acham, não? Nós três meter ficha aí? É verdade, mano. Tem que ser, né? Verdade. Não esquece, mano. Quando é busca? Próximo vídeo eu vou lá dar umas volteadas pelo mapa de mão. E é isso aí, né, Renan? Nice demais. Curti. Então, rapaziada, é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que acompanha nosso trabalho. Obrigada a todo mundo aí. São mais de 150 mil inscritos. Obrigada a cada um que deixa o like. E acompanha nosso trabalho. Falou, fico com Deus. Fui!